Olá, voltamos com o nosso resumo da semana e a semana terminou com uma tentativa de homicídio. Foi para amanhã e se hoje, um homem foi alvejado a tiros próximo à BR-361 entre o bairro da maternidade e o conjunto Bivalento, aqui em Patos. Ele foi socorrido pelo SAMU e está em estado grave no hospital, pelo menos, até início da tarde deste sábado e a polícia identificou que o mesmo usava tornozeleira eletrônica. Na manhã deste sábado, o portal patosonline.com noticiou que o ex-vereador, ex-superintendente da ST Trans e ex-diretor do sexto núcleo, Dineu Dispossidonio, que estava preso no presídio Romero Dóbrega aqui em Patos em uma operação chamada de reincidiva, ele foi colocado em liberdade na manhã de hoje após ter conseguido progressão para o regime de pena. E um gravíssimo acidente foi registrado para amanhecer hoje em Cajazeiras, no Alto Sertão. Uma cena impressionante. Uma câmera flagrou o momento exato que o carro colhe a motocicleta em que uma jovem de 22 anos se deslocava. Ela morreu na hora. E agora você vai ficar com as demais imagens que foram destaques durante esta semana, no resumo do dia e agora no resumo da semana do Patos Online. A semana começou agitada. Ontem, segunda-feira, um adolescente foi morto a facadas. Aqui na cidade de Teixeira, próxima a Patos, Vanessa foi morta a facadas. Hoje pela manhã, terça-feira, dia 15 de outubro, o principal suspeito foi encontrado morto. Provavelmente ele cometeu suicídio. Também de ontem para hoje, fato que está chamando bastante a atenção. Uma adolescente, Patrícia, essa tinha 16 anos de idade, foi morta em Manaíra, também a facadas. Detalhe, principal suspeito, um ex-companheiro dela. A polícia está à procura no encalço, inclusive chegando a prender o irmão dele. Também nesta segunda-feira, dia 14, a Câmara Municipal de Patos realizou uma audiência pública com os advogados e vereadores. A Câmara entrou também na luta e está agora pleiteando a permanência da vara federal aqui em Patos e realizou uma audiência pública na noite desta segunda-feira. Olá, essas são as principais notícias desta quarta-feira, dia 16 de outubro. Olha, funcionários que há muito tempo prestavam serviço à maternidade e doutor Peregrino Filho, estão sendo demitidos, colocados para fora sem uma justa causa, segundo eles. De uma hora para outra, segundo os denunciantes, chegam, são obrigados a assinar uma folha e são colocados para fora. Pelo menos, essa é a afirmação de alguns que procuraram a redação do portal patosonline.com durante esta quarta-feira. Fica aqui o espaço aberto para a defesa da empresa que administra a maternidade doutor Peregrino Filho. Durante esta quarta-feira, um fato chamou a atenção aqui no patosonline.com, a fala do delegado Gutenberg Cabral, uma entrevista que ele concedeu à Rádio Espinharas ao jornalista Ayrton Alves. O delegado faz um relato minucioso da barbárie que o acusado Leozinho praticou contra a Fabrícia, aquela adolescente que foi morta a facadas na cidade de Manaíra antes de ontem. Esse caso ganhou bastante repercussão. O delegado disse que o Leozinho usou requintes de crueldade com mais de 10 facadas contra a adolescente. Fato triste e lamentável. Durante o dia de hoje, o portal patosonline.com recebeu denúncia de moradores aqui do centro da cidade que a água que está saindo nas torneiras é de uma péssima coloração. Alguns relatam que a água está saindo de uma cor marrom, parecendo barro. O portal patosonline.com noticiou também este fato. Quinta-feira, dia 17 de outubro, e vamos às principais notícias deste dia aqui no nosso portal patosonline.com. Um fato chamou a atenção, o senhor Limeira, comerciante da antiga rodoviária de Patos, ele tem uma lanchonete. Produziu vários salgados e não conseguiu vender nenhum. Resultado, ele distribuiu com os estudantes que ali estavam esperando ônibus. O fato chamou a atenção. Alguns estudantes registraram, colocaram nas redes sociais, o Patosonline noticiou e foi assunto na rede social. O senhor Limeira foi bastante aplaudido pela atitude que tomou. Também durante esta quinta-feira, dia 17, foi noticiado que o assassino da garota Fabrícia, em Manaíra, ele foi encontrado morto. O delegado do caso, lá daquela cidade, concedeu entrevista à Rádio Espinharas e disse que Léo, como era conhecido, foi morto a tiros. Ao lado dele estava uma arma, não sabe se ele chegou a trocar tiro com o seu assassino. Léo morreu na hora. Foi encontrado morto, corpo hoje pela manhã, em uma estrada próxima à cidade de Manaíra. Uma senhora comemorou 107 anos de idade nesta quinta-feira aqui em Patos e foi notícia também no portal patosonline.com. Ela reside no bairro do Bivalento, aqui em Patos, é conhecida por Dona Mariana e fez, claro, uma festa para comemorar este momento especial. Afinal, não é todo dia que o ser humano consegue comemorar 107 anos de vida. Parabéns, Dona Mariana. E esses foram os principais assuntos desta quinta-feira, dia 17 de outubro, aqui no patosonline.com. Sexta-feira, dia 18 de outubro, a semana está terminando e vamos ao resumo do dia, aqui no patosonline.com. Olha, durante o dia de hoje, a cidade se assustou com a ousadia de bandidos que tomaram a motocicleta em plena luz do dia, aqui no centro da cidade. A moto foi tomada de uma jovem nas proximidades da escola Rio Branco, no centro de Patos. Ela estacionou dois indivíduos, chegaram em uma motocicleta, colocaram uma arma na cabeça da jovem e levaram a sua motocicleta. A população de patos está ficando assustada com tantos assaltos, agora em plena luz do dia. Pedras voltaram a rolar na Serra de Teixeira, aqui no sertão da Paraíba. O diretor do DR fez um alerta aos motoristas que tomem cuidado. Ao transitar, a PB que liga Patos até a Eixeira, no trecho da Serra. Essa semana, o DR foi obrigado a retirar várias pedras do local, elas tinham rolado. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento, os pilares de uma nova sociedade já estão sendo colocados. Essa nova sociedade terá como lema a paz, a unidade, o amor e a esperança. A todos uma ótima semana e até a próxima.